Música Bora não tem neto, bora não tem neto, não perde a notícia, isso aí, capitão na água aqui Chuva boa aqui em Fortaleza Arrochou de novo É muita chuva aqui em Fortaleza, viu? É muita chuva aqui em Fortaleza, na capital do Ceará Arrochou de novo Arrochou de novo E tome chuva na localidade de Vineira, do município de Camusim Quase chegando a noite e a chuva continua Passagem de Malacaxeta a Jiqui já foi interditada Só canoa, viu meu amigão Paulo agora Passagem de Malacaxeta a Jiqui já foi interditada Passagem de Malacaxeta a Jiqui já foi interditada